Será realizado hoje, amanhã, no Quinta da Colina Meizou, no Barra do Catolé, a primeira edição do Moda Campina Grande. O repórter Hermano Júnior está lá no local e nos traz mais informações. Tudo certo para hoje, Hermano? Quase tudo pronto, Thaís Carvalho e quem está aqui do meu lado é o organizador do evento, Tiago Alexandre, que vai falar um pouco mais sobre o Moda Campina Grande. Em que consiste o evento, Tiago? Primeiro, agradecer pelo carinho da TV Tarareste estar aqui nos bastidores trabalhando nessa montagem. O Moda Campina Grande é um projeto que já vem de uma logística. Eu trabalho há 10 anos com esse projeto, faço o Guaramix em Guarabira há 10 anos e o Moda João Pessoa 2. E algumas pessoas de Campina sempre trabalharam nos meus projetos fora, aqui de Campina, e tenho muita vontade que eu trouxesse o projeto aqui para a cidade. Então, assim, esse ano foi um ano oportuno para que a gente venha fazer a primeira edição aqui na cidade de Campina Grande. O que é o Moda Campina? Explica para quem está assistindo a universidade. O Moda Campina, na verdade, ele é um fashion week, onde as lojas pagam para que todo o evento, toda a estrutura esteja pronta. E, assim, a gente faz o evento com caráter 100% profissional. E, assim, o público do desfile são convidados das lojas. Então, assim, por noite, nós vamos ter em média de 7 a 8 desfiles. E, além dos desfiles também, nós temos atrações musicais todas as noites, porque o nosso projeto envolve moda e música. As lojas irão apresentar aqui suas coleções, o que eles estão disponibilizando para o público de Campina Grande? Isso, na verdade, assim, tipo, o São Paulo Fashion Week, o Fashion Rio, são fashion weeks que mostram umas tendências. Eles acontecem fora da temporada. O nosso evento, a proposta dele é uma proposta extremamente comercial. Tipo, o cliente vai ver aqui na passarela o que, de fato, as lojas já têm em loja. Essa coleção inverno agora, para a gente ir para o Parque do Povo, entendeu? Então, as lojas vão mostrar aqui o que já está na loja. Então, o cliente vai poder ver na passarela e, de repente, comprar no outro dia alguma peça que gostou, que se identificou. Tipologia, vestuária, calçada, acessório, tudo será apresentado aqui? Isso, a gente vai ter nas duas noites, né? O segmento infantil, nós vamos ter desfile só masculino e só feminino, masculino e feminino, né? Calçados, semijóias, vestuário em geral. Está bem diversificado o mix. Eu acho que o público vai ver, se surpreender, às vezes, com uma loja que nunca entrou e vai ver a coleção na passarela. A ideia é essa. Quem tiver interesse em prestigiar o evento, como é que faz? Somente convidados, quem é cliente da loja, como é que faz para ter acesso? Vai lá na loja e pega o convite, como é que faz? Não sei se, à altura do campeonato, as lojas ainda disponibilizam de convites. Mas, de fato, as lojas que vão participar do evento é que detêm os convites. E, se você quiser saber quais, você vai no arroba, moda, underline, Campina Grande, que é o nosso IG. E lá tem toda a nossa programação. Muito obrigado, Tiago. Volto com você, Thaís. E o evento começa hoje, a partir das 18 horas, aqui no Quinta da Colina.